E a gente viu Muito boa tarde A todos e a todas Em especial a todas Porque aqui hoje a maioria É bem mulheres né Nossa Rose aqui Senac Chimenez, Paulinho Aora Velha, nosso comandante Guarante de Spau Luciana, Imanuzi Aos vereadores do Val Aos vereadores do Sindicato Mara Sussan, Mago Magalhães E em especial a vocês mulheres Já foi bem dito Às vezes falar por último Não é o melhor caminho Tem ainda sendo redundante Falando as coisas somente de forma diferente Mas como disse Chimenez Como disse Paulinho Como bem retratou a Áurea Mas vale ser essa parte do primeiro lugar Que o projeto do governo municipal A realização é da ser a empresa da mulher A realização, a ideia A Áurea Com todo o seu corpo Nos procuraram Mostraram a importância que seria Nós investimos Nas pessoas capacitadas Nas mulheres que querem ter uma oportunidade De ser município Empreendedoras De ser empreendedoras De montar seu próprio negócio Ou contribuir Para a melhoria do seu próprio negócio E me convenceu da necessidade Ele já tinha essa vontade E mostrou Que a vontade Com tudo que foi apresentado para a gente Tinha uma importância muito grande E eu senti que a mulher Tem importância muito grande Na sociedade E no nosso governo Mais especial A prova disso Que na noite Um momento na tarde Calorosa como essa O calor feminino Faz com que a gente não sinta quase nada Se fosse calor masculino Estava todo mundo aqui Mas o governo feminino Eu não sei Por que Mas a gente não está sentindo tanto A chamada de mulher E mostra a importância que tem Mas o município de Caxias Tem se sobressaído Com muitos Aos outros municípios Quando se fala de economia Quando se fala de crise Aqui a gente nunca parou Para reunir Que tenha sido com os vereadores Que tenha sido com os secretários Que tenha sido com a população Para retratar Que o momento é de crise Que vamos atrasar salários Que vamos Não botar um sistema Que não vamos botar um programa profissional Tanto ao contrário Nós implantamos programas sociais Que se somar Nós vamos ter uma média De 7, 8, 9, 10 milhões Dois meses É novo investimento E aí pode Muitas pessoas perguntarem Prefeito Esse dia está vindo de onde Sempre reclama que não tem dinheiro É verdade Mas eu sempre digo Que Deus não me colocou aqui à toa Se Deus me colocou aqui Ele é responsável Também pelos meus atos E se eu proporciono isso É porque ele vai me mostrar o caminho Vai encontrar essas soluções Mas eu não vou deixar De beneficiar Nunca a nossa cidade E nunca o nosso povo E em especial Hoje as mulheres Pra trazê-los aqui Conversar Mostrar importância Dar oportunidade Pra que uma Possa montar Seu próprio negócio Isso pra gente É um momento ímpar Na cidade de Caxias Porque eu não me recordo De ter acontecido Em outros governos O importante é que agora Está acontecendo Não vim aqui Pra jogar pé de ninguém Porque o governo É feito dessa forma Eu sempre digo Que o que tem Nós temos que melhorar O que não tem A gente proporciona E o que tem Está errado A gente corrige Então não adianta Só jogar pé Para não passar É importante Que a gente plante Novas cimentos É importante Que a gente produza Que a gente produza E o caminho é esse Procurar caminhos Em que faça Com que essa geração De emprego e renda Possa acontecer Nós sabemos Que essa mais renda mulher É pontual Sim, é pontual Mas é uma oportunidade Nós vamos ter De montar um próprio negócio Pode ser pequeno Mas que pode crescer De acordo Com a capacidade Técnica de cada um E com a vontade De ter esse investimento O importante É que a Prefeitura Municipal de Caxias Ela abre caminhos A Prefeitura Municipal de Caxias Gera oportunidades Gera oportunidades Com quem Eu digo Que são os melhores Economistas Desse mundo São as mulheres As mulheres São mais economistas Do que os povos Economistas Formados no curso superior E já tem demonstrado Isso E eu digo Que posso ser É de um grande Mas digo sempre Que elas botam Do mesmo valor Na mão de um homem E mandam na rua Que ele não volta Nem com a conta paga Nem com o dinheiro No bolso Mas as mulheres Pagam tudo E dá compra A água dos filhos E dá volta E dá volta O troco Em cima da mesa As mulheres Já mostram A competência Que tem desde aí Então são verdadeiras Economistas Se são economistas Que gostam De ser empreendedoras Por que nós não Possamos gerar Essa oportunidade Então a Prefeitura De Caxias Faz isso Gerar a oportunidade Só esperamos Que tem Pedir isso Com o breito Essa querida mulher Que possa ter Um acompanhamento técnico Para que esse investimento Não possa ser Investimento a todos Para que nós possamos Ter um aproveitamento Se não puder ter De 100% Mas que chegue Muito próximo De 100% Que a gente possa Continuar Através Dessa primeira etapa Porque eu digo algo E isso é uma primeira etapa Se nós Mostrarmos Que vale a pena Que é importante Que o município Deve continuar investindo E crescendo Esse programa Para que novas Empreendedoras Possam surgir Não tem nenhuma dúvida Que o município Vai se negar De forma nenhuma O município Continuará investindo Porque esse É o nosso objetivo Nós somos eleitos Com esse compromisso De apresentar ideias novas De proporcionar Novas oportunidades De trazer Autoestima de volta De resgatar Uma cidade Que estava Meio que apagada E esse é o nosso compromisso Se esse é o nosso compromisso Somos sabedores Que precisamos investir Em todos os lados E a mulher É peça importante Muito mais Que importante Nesse processo Eu sempre digo isso Que na escolha De nosso secretariado Nós dividimos Metade homem E metade mulher Para mostrar o espaço Que elas têm E muitas das vezes Ou quase que geralmente A mulher Ela mostra Que se sobressai Em todos os aspectos Então nós não poderíamos Fugir desse compromisso E agora Os parabéns Não é meu Os parabéns É nosso Mas além de nosso É maior Para as mulheres caxienses Que vão ter Essa oportunidade Nós estamos trabalhando Para melhorar Cada vez mais Com o investimento Para os vários Programas sociais Cartão do servidor Minha casa é 10 Bolsa família municipal Prolume municipal Se vocês procurarem Eu sempre retrato São 5.570 cidades Que existem no país Entre cidades e capitais Somando por nenhuma cidade Nenhuma cidade Apresentou tantos Programas sociais De um momento só Para gerar tanta oportunidade Mas Caxias Se sobressai novamente A todas as outras E eu digo isso Não para que vocês Tenham como verdade Mas que procurem Para que possam Realmente dizer assim Eu tenho orgulho Da minha cidade Porque realmente é verdadeiro Minha cidade se sobressai A todas E por que A gente não externar Esse amor tão importante Para o município Quanto mais externarmos O nosso amor Ao município de Caxias Mais investidores Mais investimento Teremos aqui Dizer Dizer que aqui Só tem coisas boas Eu sou de sabedores Que não Mas as coisas boas Superam Se e muito E muito Qualquer possibilidade De nascimento De uma coisa negativa Se procurarem Nos últimos anos Qual foi uma cidade Que construiu um novo hospital Você não vai encontrar Nenhuma cidade Que investiu Com recursos próprios Na construção do hospital Construir um hospital Isso não é tão difícil Porque ele é pontual Gastar 12 milhões Você economiza Gasta E entrega Mas uma manutenção Que passa De um milhão e meio Em um mês Sem ter ampliação De um real Não houve ampliação De um real Nos recursos municipais Mesmo assim O município sabia Investiu E continua funcionando Então dá pra se fazer Quando se tem Um apoio popular Quando se tem Um apoio dos nossos funcionários Dos nossos secretários Quando a cidade participa Mostra que tem condições De fazer